Centro Produção Produto Local, Nebeformar, uma Grupo Cooperativa Tolo e Resuco, Makili, durante a reta apoio do Rússio Governo. Sábado, semana conto, Cef Departamento Cooperativa Partido Democrático, Pedro da Silva, visita Centro Produção Produto Local, Makili, onde já tem condição e a Centro Referência. Centro Produção Produto Local, Makili, onde já tem a Centro Idanebe formação com a Grupo Cooperativa Tolo, composto esse Grupo Estatua, Homan Furag, no Haboras Homan. Mas, durante a reta apoio do Rússio Governo, onde reforça esse Grupo, onde promove produtos esse Grupo e produzir. Representante Grupo Haman An e a Centro Produção Produto Local, Htten, Grupo Né, Hari e Atinan, Riunrua, Sanul Resinghat. Mas, agora, agora, se dá apoio do Governo, mas, agora, apoio da União Europeia. A gente tem a Centro Idanebe formação com a Grupo Estatua, Grupo Idanebe, Grupo Homan Furag, Grupo Homan Furag, Grupo Haboras Homan. Mas, a gente tem a concentração com a Cef Departamento Cooperativa Produto Local. A gente tem a concentração com a Grupo Estatua, Grupo Estatua, Grupo Estatua, Grupo Estatua, Grupo Estatua, Grupo Estatua. Sevi Grupo Haman Furag, Rebecca Batista Hateten, durante a formação de emprezade, se apoiar o governo associado à doença como base de produtos e mercado. Então, quando a formação é a formação, nós a transformação em cada empresa. Nós temos a transformação. que a gente já tinha que fazer mais. Para assobriar, vão ficar no salário de serviço e não conseguir tudo, então, se torne o governo, vamos ficar no salário de serviço, então, o governo tem que ficar no salário de serviço. Então, o governo vai ficar no salário de serviço, então, o mercado vai ser feito, então, o governo vai ficar no salário de serviço. E a Fating Hanessan, Sefi Departamento Cooperativo PD, Pedro da Silva Hatteten, o Partido Democrático, que conseguiu promover produtos locais em Tauru, Toba, Macau. Também a PD, a esperança, boa e oportunidade de Ucun, pronto continuou a promover produtos locais de Sira e Rai Lara, o debeleu for benefício dia com o povo. Obrigado a Hansen by Bind, quando desde o Loco, PD, Carro, Cunia e Comércio de Itajalão, na época dela, Itajalão, a promoção de produtos locais de Sira e Rai Lara, que o povo Sira consegue produtos. Por exemplo, Ita, 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 porque quando ia o Sr. Vice-Ministro, Inopera, CIMCA, Ita, 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 sabe a promoção de produtos locais delíticos para sauce, lião e rai da Rai Lara para o Itabero-it growingitar na RD ponta, e Ita, 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 Ita ieg�� a promessa para, para, para os companheiros, mais isso é algum momento vaccines, O centro de produção de produtos local de Maquile faz um produto de Siramacanesan, corre, lujo, sapeu, bote, estatua ai, no produto seloctano. O centro cooperativo é o membro que nós temos que fazer o número de 5, o número de 5, o número de 5, o número de 5, o número de 5. Reportagem de democrática.